Eu estava aqui que veio todo reventado, aí o rapaz falou pra mim, tem conserto? Eu falei, tem. Então eu estou consertando ele, eu já colei ele todinho, entendeu? A frente não tinha frente, estava só uma periculazinha, toda quebrada. Ele falou, não precisava fazer roseta, eu falei, não, eu vou consertar uma roseta aqui, eu vou pintar ela, depois de pintada eu vou envelizar, e depois ela vai ficar no filé mesmo. Mas aqui, não tinha estrutura nenhuma, tudo firme. Está tudo certinho, pessoal. Entendeu? Colado, tudo coladinho. Por dentro não tem, eu coloquei até cola mesmo com o dedo aqui pra vedar, porque estava tudo descolado, coloquei no cavalete lá e tinha que chamar isso aqui tudo. Estava todo detonado esse cavaquinho. Então, daí vocês vão ver a roseta que eu inventei, que ele nem queria roseta, ele queria que eu colocasse o tampão. O cavalete dele não estava suportando, estava uma periculazinha de nada. Então, às vezes eu esqueço de começar o vídeo como um dia desse, você ter dois cavaquinhos e não falei pra vocês como é que o cavaquinho estava. Mas tudo bem, o pessoal também não dá tanto valor, né? Essa aqui, essa roseta eu inventei com a caneta, podia ser com lápis, mas eu inventei ela, o rapaz falou que não queria roseta. Eu falei, não, fica esquisito aí. Aqui eu vou pintar de outras cores, depois de outras cores ela vai ficar legal, porque aqui cada coisinha dessa eu vou botar uma cor, uma cor, uma cor, uma cor. E depois meter o verniz por cima, dar um acabamento. E colocar o frizz daqui, né? E pintar, né, pessoal? Claro, né? Isolar ela, pintar tudo de preto. Tudo de preto novamente. Dá uma lixada nos trastes, na regulada, em todos os trastes aqui. Bom, aqui, esse rastilho da frente está tudo bem, tudo ok. Está faltando aqui esse ossozinho de trás, mas aí eu vou... Ele nem me falou nada. Quando eu cheguei aqui, vi que estava faltando no cavalete, né? Eu vou ter que fazer outro. Bom, porque o violão ontem, todo quebrado ontem, o violão caísse. Falei, rapaz, poxa, eu deixo tudo novo, zero. Mas aí, eu cobrei pouco. Porque tinha que arrancar a escala dele, tinha que arrancar o braço, trocar o tamango, tinha que trocar as laterais, tinha que trocar o tampão, botar um tampão novo. Cobrei 300 reais, é o preço que eu fiz fazer um violão. Ele achou caro, então, procura, então, no dia de verdade, porque ele vai ver o que custa, né? Obrigado, meu pessoal, tamo junto aí. Salve, salve. Obrigado. Beijo. Beijo.